Agora você está ao vivo! Sempre que eu recebo essa mensagem aqui no meu Instagram, quer dizer que começou o meu podcast. Bem-vinda, bem-vindo ao meu podcast. Para quem já chegou e já está entrando aqui no Instagram, ó Marcião, bem-vindo Marcião, Vitor, todos muito bem-vindos aí quem está ao vivo aqui no meu Instagram. É a oportunidade de a gente bater esse papo, quem está assistindo no YouTube ou ouvindo o podcast. Aliás, o tema de hoje é motivação. Eu adoro esse tema. Para mim é um estudo e uma reflexão constante todos os dias, diariamente. E vamos falar disso de motivação. Antes de tudo, esse é o meu podcast. E tem sempre três formas de participar. A primeira, meu podcast, já está em todas as plataformas, as maiores, as melhores plataformas de podcast do mundo. É só você procurar lá o meu nome, Juliano Passini, que você vai encontrar. E sempre gravado aqui nos estúdios de podcast aqui do Inova Brab Itá. Aliás, obrigado, pessoal do Inova Brab Itá, por essa parceria. E gosto também de filmar, como eu falei, no YouTube. Então, se você está assistindo ou ouvindo o podcast, você pode entrar lá no YouTube e também me ver enquanto eu falo. É uma forma de participar, além de ouvir. Tem gente que prefere assistir e não só ficar ouvindo. E também a live no meu Instagram, que é o Daniel Greg, irmão Zasso, também acabou de entrar aqui. E todas as segundas-feiras, às 18 horas, às 6 horas da tarde, eu faço ao vivo no meu Instagram. É a oportunidade de a gente bater papo, quem está ao vivo interagir e a gente fazer isso junto. O desafio da semana passada era o que você está disposto, é disposto a fazer, a doar o seu tempo, o que quer que seja, para quem está ao seu lado. Eu deixei aí esse desafio. Se alguém fez, deixa o comentário. Se alguém que está online aqui no Instagram fez também, comenta aí, fala para mim se fez. Não é fácil esse desafio de saber o que tem para dar para as pessoas ao redor, mas acho que é super importante a gente saber o que a gente pode oferecer para as pessoas. Não só pedir, não só querer receber. E foi isso o tema da semana passada. E o tema de hoje, a gente já conversou aqui, inclusive, sobre motivação. A gente falou muito sobre o que é importante, o que é mais importante, motivação ou disciplina. E até, inclusive, definir um pouco sobre motivação. E hoje voltamos a falar de motivação, porque para mim esse tema é super importante. Eu adoro motivação. Só que hoje a ideia é de falar entre motivação interna e externa. O que é a motivação interna, o que é a motivação externa. E, sei lá, de alguma forma tentar entender o que é melhor para você, não só para mim. Não quero aqui eu também ficar definindo tudo, mas a gente entender junto o que é melhor. Começar pela externa. Externa, hoje, infelizmente ou felizmente, sei lá, também não tenho opinião sobre isso. Dá aí sua opinião, fala o que você pensa. Mas hoje está nas modas, está na moda os coaches, né? Hoje todo mundo é coach, tem para todos os lados coach de tudo. E também, eu como um ex-atleta, sempre tem aqueles técnicos que ficam gritando na orelha, falando o tempo todo. Ou todas as pessoas que buscam ler um livro, que motiva assistir um filme, assistir o YouTube, vídeos, enfim. Enfim, a motivação externa é sempre aquilo que, de alguma forma, vem de fora para, como eu falo aqui, te tirar do quentinho, né? De alguma forma, te tirar da zona de conforto. Funciona? E aí? Funciona? Para quem está ao vivo aí no Instagram, funciona a motivação externa? Ler, ouvir, assistir. Olha, ele está falando aí. Deu um jóia, parece que funciona para ele. Eu acho que funciona, é claro que funciona. Mas pergunta aí, Eriton, quanto tempo, por quanto dura essa motivação externa? Dura muito? Se o caboclo sair do seu lado e parar de gritar, ou parar de falar na sua orelha, provavelmente você vai esquecer e vai desencarnar disso. Vai falar, pô, nem vai lembrar o que o cara estava falando. Ou passa um tempo e você esquece, você não sabe mais o que você leu, o que você ouviu. O Greg também está confirmando. Funciona, mas certeza, ele falou que passa. Chega um tempo que você não sabe mais o que te fez iniciar. Você não lembra mais o cara que estava falando, ou você não lembra mais o que você leu, ou o que você assistiu. Ao passo que, para mim, a motivação interna faz sempre a diferença. E eu sempre falo que, para mim, a motivação interna é a resposta do porquê. O porquê. Qual é a razão que está por trás do seu sonho? Não é o sonho em si, que eu quero dizer assim, por exemplo, ah, meu sonho é ter um carro novo, uma casa própria. Não é o objetivo que você quer conquistar em si, mas sim o porquê. O porquê você quer chegar lá. O porquê você quer o carro novo. O porquê você quer essa casa. O porquê... Deu para entender? Então, quem está aí online no Instagram, ou quem está ouvindo e assistindo, comenta aí. Você já fez, já tentou responder cinco vezes? Por cinco vezes o porquê das coisas? Vou tentar dar um exemplo para ver se ilustra melhor, sabe? Mas não vou pegar o exemplo do carro e da casa, não. Vamos falar de trabalho. Acho que todo mundo aqui, né, todo mundo trabalha, todo mundo quer sempre melhor. E aí, uma coisa que eu ouço muito das pessoas é, poxa, eu quero ter sucesso no trabalho. Vamos pegar esse exemplo. Quero ter sucesso. Faz sentido aí, Greg? Faz sentido o pessoal que está online. Eu quero ter sucesso no trabalho. Aí você pergunta. Primeiro porquê. Por quê? Ah, sei lá. Porque é importante para mim crescer na carreira. Segundo porquê. Porquê você quer crescer na carreira? Ah, porque se eu crescer na carreira, eu vou ter uma posição de mais destaque, vou ganhar mais grana. Ah, ok. Terceiro porquê. Terceiro porquê, pessoal. Por que você quer mais destaque e quer ganhar mais? Porque assim eu posso, não sei, dar condições melhores para a minha família, ter uma vida melhor. Faz sentido? Quem está acompanhando o raciocínio, faz sentido? Pô, para mim faz sentido. Quer ter sucesso no trabalho, para crescer na carreira, para poder ter uma posição de destaque, para ganhar mais e aí chegou ao ponto que ele quer dar uma condição melhor para a família. E o quarto, por quê? Por que você quer melhorar a vida da sua família? Pô, porque eles são minha prioridade, minha família é tudo. Eu acho que aí talvez a gente chegou na verdadeira motivação. Em quatro porquês, a gente chegou numa verdadeira motivação, talvez. Prioridade da família. Chegar no sucesso do trabalho e ter, né? Para poder dar as condições, porque a família dele é prioridade. E aí a pergunta que eu faço. O Greg está falando, deixa eu fazer só. Então, é sempre importante se perguntar, principalmente para não esquecer seu objetivo. É exatamente isso que eu quero chegar, Greg. Muito bem, muito obrigado, cara, pela participação. Por isso que quem está ao vivo no Instagram é bacana essa participação. Obrigadão, irmão. Aí, a prioridade da família é o verdadeiro motivo, é a razão, o porquê dele querer ter sucesso no trabalho. Aí chega uma coisa importante que eu já vi várias vezes. Chega o sucesso no trabalho, alcança a posição de destaque, um salário, tudo aquilo, e o cara não tem tempo para a família, ou a mulher não tem tempo para a família. Vai ser feliz? Isso é sucesso? Isso é ser feliz? É ter felicidade? Sendo que o verdadeiro motivo daquilo era a qualidade, é o amor pela família? Eu acho que não. Eu acho que não é o caminho. Então, sabendo disso, apesar de você querer ter sucesso, você vai com certeza começar a tomar as decisões no trabalho para chegar no sucesso, dar boas condições para a família sim, óbvio, tem que fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, não vai deixar de pensar na sua família, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, no seu companheiro, companheira, não importa quem seja, mas vai equilibrar tudo isso. Não vai ser a decisão só por sucesso, mas você vai saber isso que o Greg falou. Não esquecer o objetivo. Meu objetivo é dar boas condições, é estar bem com a minha família, conseguir viver em harmonia, viver em paz, viver com uma boa escola, não sei o que, aí depende da formação dessa família, mas sabendo disso, você vai nortear suas decisões e não vai entrar nessa falsa felicidade de não conseguir manter o que você mais queria, que era a qualidade para a sua família. Aqui, já tem mais gente participando aqui. É o que eu faço hoje. Família em primeiro lugar, pois quase perdi a mesma. Olá, como é o seu nome? Não dá para ver qual é o seu primeiro nome. Muito bem, muito obrigado por essa participação. Putz, que legal. Um depoimento aqui de quem está dando prioridade na família porque quase perdeu. Ó, o João Furtado também dando um boa noite de Ribeirão Pires. Entendeu? Esse, para mim, é o principal. Quando a gente faz os porquês, sabe o motivo real, a motivação desse seu desejo, desse seu sonho, a gente chega o que é... Ó, Felipe, valeu, Felipe, brigadão, cara. A gente chega no real motivo, que é, no caso, a família. Só esse exemplo que eu dei fez sentido para o Felipe, que bom. E aí, quando a gente sabe a real motivação, todas as nossas decisões são melhores, norteadas, né? A gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. Faz sentido isso para você? E aí, qual a sua motivação? O Felipe acabou de deixar aqui que a motivação dele também é a família. Brigadão, Felipe. Quem está ouvindo, quem está assistindo no YouTube, qual a sua motivação? Quem está online aqui também pode comentar aí com a sua motivação. Deixa esse comentário. E, pô, além disso, além de falar de motivação, porque como quem já está participando aqui mais tempo sabe que são 10 minutos, está chegando o final 10 minutos, mas eu quero fazer uma pergunta, principalmente que tem bastante gente online aí. Daqui um mês, dia 16 de setembro, precisamente, eu chego no Japão e eu vou, né, uma outra marca que eu cuido, uma outra iniciativa que é a Alma Rugby, eu vou ficar lá por quase dois meses no Japão, mas eu me comprometo a estar aqui online, ao vivo, no podcast, fazendo tanto no Instagram quanto gravando para quem quer ouvir e assistir no YouTube. Mas a pergunta é, eu gostaria de, a ideia, pelo menos, é que o tempo que eu estiver lá, é falar e aprender a cultura do Japão, trazer para você aí que está ouvindo, para você que está assistindo o que eu estou aprendendo por lá. Você quer saber disso? Quem está online aqui já no Instagram, se quiser deixar um comentário, fala para mim aí, você quer assistir isso? Você quer saber um pouco mais? Você acha bacana conhecer um pouco da cultura do Japão enquanto eu estiver lá? Eu me comprometo a gravar e olha, se é ao vivo no Brasil segunda às seis da tarde, no Japão vai ser terça às seis da manhã e eu me comprometo a fazer ao vivo aqui para quem está prestigiando o Instagram, eu me comprometo, mas quero saber se esse tema faz sentido. Responde isso aí para mim, para a gente criar junto, a ideia é que a gente sempre colabore, que não seja só as minhas ideias, mas que a gente troque, assim como o Felipe participou aqui, e olha o Fabiano também, motivação para mim, olha o Fabiano, motivação para mim é viver os valores do rugby dia a dia, é isso aí, para mim também, Fabiano, olha lá, há uma rugby aí, são os valores, é a cultura, é o estilo de vida no rugby dia a dia, eu aprendi no rugby, mas levo para a vida, Fabiano também, pô que legal, o Fabiano mandar essa mensagem, faz sentido Fabiano, a gente aprender junto lá o que a cultura do Japão, olha lá, o Fê falando que queria saber a cultura do rugby no Japão, vamos aprender tudo isso junto, não só a cultura do rugby, mas a cultura do Japão para o rugby e para a vida, olha, o desafio dessa semana é escolher um sonho, olha, para quem está aí, escolher um sonho, seja lá qual seja o seu objetivo, o seu sonho, e fazer cinco vezes a pergunta do porquê, como eu dei o exemplo aqui, está fácil? Bora lá, esse é o desafio, fica o desafio, beijão, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. E aí Legenda Adriana Zanotto